Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e também se você me ajuda pra caramba. Tendo dito isso vamos aí ao resumo das notícias Ferrari cancela patrocínio de criptomoeda e preço despenca então para a temporada de 2023 da Fórmula 1 Ferrari segue sem patrocínio de criptomoedas é interessante a gente ver isso porque o mercado ele é altamente influenciado por pequenas coisas é só o patrocínio é só uma relação com uma empresa. Eu entendo que Fórmula 1 é um esporte mundialmente conhecido, eu entendo que Fórmula 1, existem aí muitos adeptos de acompanhar essa modalidade, esse esporte, enfim, e no fim das contas, e no fim das contas o mercado das criptomoedas caiu pra caramba, agora tá todo mundo sem dinheiro foram lá encerrar o patrocínio e basicamente agora o ativo começou a despencar tá então é esse daqui ó o velas que na verdade eu não conhecia nem esse ativo é o VLX ou blockchain velas que são responsáveis aí por essa moeda e eles conseguiram após esse patrocínio aí ser listadas na Colcoin, na Huobi e ainda outras corretoras. Só para vocês terem ideia, essas daqui foram as últimas semanas da velas né, o VLX e tá só despencando, tá só despencando. Mas também o mercado das criptomoedas não tá muito diferente disso, então qualquer alta que muitas vezes a gente acaba observando a gente tem que ser bem sensato e entender né, nenhum ativo consegue ter uma alta a médio e longo prazo se o Bitcoin estiver a médio e longo prazo também em baixa, porque existe sempre essa relação, o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins sobem muito, Bitcoin caem um pouco, as altcoins caem muito. E daí você começa a ver ativos que não tem um volume tão grande assim, começam a ter influências fundamentalistas como essa né, então cortou aí o patrocínio com a Ferrari e por conta disso veio a desvalorização. Então assim, o mercado tá em crise, empresa nenhuma tá mais com dinheiro para investir, então até as criptomoedas efetivamente reverterem, a gente vai ver cada vez menos elas aparecendo na mídia, porque o pessoal tá ficando cada vez mais, cada vez com menos dinheiro né, muita gente apostou em cripto e apostou muito alto e muita gente se lascou, se ferrou bonito porque colocou aí maior parte do capital em criptomoedas. Fundador da Cardano é criticado por roubar NFT. Isso daqui é realmente um absurdo e eu tô olhando pra isso e assim, eu fico até meio surpreso às vezes né, mas por quê? Porque o Charles Hoskinson roubou alguma coisa? Não, ele não roubou. O que aconteceu é que ele viu uma imagem interessante, foi lá, deu um print ou clicou com o botão direito e veio em salvar imagem e usou essa imagem aí no perfil dele. Ele não disse que ele era o autor da imagem, ele não invadiu a carteira de alguém que tinha aquela propriedade NFT e pegou a chave de acesso ou transferiu pra carteira dele e não fez nada disso. Ele só salvou uma imagem e colocou essa foto no perfil. Então, talvez existam aí algumas legislações no futuro ou até atuais de alguns países que venham considerar isso em determinado grau como algum tipo de crime, mas não, ele não roubou nada. Então assim, NFT só diz que, só diz que existe uma imagem, uma determinada imagem ou uma música ou algo enfim que tá sendo registrado via blockchain e que você, tendo a posse daquela carteira, comprova que você tem o registro em cima daquilo. E ponto final, só isso. É a única coisa que é uma NFT, nada além disso. Existem várias utilidades para uma NFT, enfim, que a gente poderia até discutir em um segundo momento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma determinada NFT, ela poderia ter acesso a... isso funcionaria como um ingresso de um show ou isso comprovaria que ela realizou alguma determinada ação pelo fato de ela ter aquele registro em blockchain e tudo mais. Mas gente, isso daqui não é crime. Não, para de ser... o pessoal tá meio retardado ultimamente. O negócio tá meio... o pessoal tá passando tempo demais no metaverso, gente. Poxa vida. É gente, aparentemente a FTX ferrou todo mundo mesmo. Se você ainda tinha alguma dúvida, agora você já pode converter isso aí uma certeza. Legisladores dos Estados Unidos sob pressão após colapso da FTX, aponta relatório. Então, basicamente, em resposta à queda da FTX, os legisladores dos Estados Unidos estão reavaliando as necessidades regulatórias da indústria cripto para 2023. Então, isso daí foi a crise perfeita para eles terem desculpa de apertar ainda mais o cerco para o Bitcoin e as criptomoedas. E você sabe que tudo que acontece lá nos Estados Unidos, o político brasileiro, ele dá um jeito de rapidinho importar isso aqui para terras tupiniquins. Não duvido nada que isso venha a chegar aqui e o tipo de pressão que for colocado lá vai ser uma pressão colocada aqui. Então, o Brasil já é conhecido aí pela sua alta carga tributária, pela sua densa propriedade em relação à burocracia. E agora, tendo um exemplo lá fora, a gente talvez veja um cenário um pouco pior aqui. Bem, e desde 2017, eu falo isso para você que me acompanha, né? Quem entrou depois também já deve ter ouvido eu falar isso, que cada dia a mais a gente vai ouvir falar a respeito da tecnologia blockchain, porque ela é algo que estará presente em nosso futuro. Eu, sinceramente, não sei dizer se o Bitcoin estará presente, se as criptomoedas estarão presentes, mas a probabilidade do blockchain estar presente no nosso dia a dia é muito maior. Isso porque ela tem muitas funcionalidades úteis para a nossa sociedade e também para que haja o controle populacional, um domínio sobre o indivíduo, a tecnologia blockchain vai funcionar como um ótimo registro, um ótimo livro caixa. Então, a própria USP agora está procurando um professor com experiência em blockchain. A Universidade de São Paulo abriu vagas para concurso público para docentes. Então, a USP, que é uma da... que é considerada a melhor universidade do Brasil e está no ranking mundial aí também bem colocada, ela já planeja trabalhar com esse tipo de... com esse tipo de discurso, com esse tipo de informação, porque ela identificou que a tecnologia blockchain é algo que estará presente nos nossos dias futuros. Claro que, quando eu falo de blockchain, a gente sabe que é a tecnologia pelo qual o Bitcoin trafega, só que até então, se não fosse o Bitcoin trabalhando com o blockchain, poderia ser qualquer outra moeda, poderia ser qualquer outro tipo de ativo. Então, não que o Bitcoin não tenha a sua importância, mas eu penso que a estrada é mais importante do que o carro, porque se você não tiver por onde andar, não adianta. Agora, se você tem uma estrada, qualquer tipo de carro pode passar por ela. Então, novamente, você vai ver aí cada vez mais a palavra blockchain sendo citada por meios que nada tem a ver com Bitcoin e criptomoedas.